E aí pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um dia de desafio, dessa vez o sexto dia, e... é o sexto mesmo? Não, é o quinto, quinto dia, e dessa vez o desafio é desenhar um personagem de videogame. Eu fiquei um pouco na dúvida, mas nem tanto dessa vez, porque eu vou explicar. Eu tenho alguns jogos que são meus favoritos, então entre eles estão o Sonic, Sonic 2 para ser mais específico, porque o primeiro videogame que eu tive foi o Mega Drive 3, que veio com o Sonic 2, o Super Mario Bros. 3 do Nintendinho, porque na mesma época que eu tinha o Sonic 2 Mega Drive, meu primo tinha o Nintendinho, Nintendinho mesmo, não era aqueles falsos, com o Mario 3. Então, eu joguei muito, quando eu era mais novo, o Sonic 2 e o Mario 3. E além de serem jogos bons, eles marcaram minha infância. Outros jogos também, que estão na minha lista, assim, top 5, é o Crash, do Playstation, que também foi um dos primeiros jogos de Playstation que eu tive contato. E agora esses dois, que eu vou falar agora, são, tipo, jogos que, não só por nostalgia, mas também porque eles são muito bons, que estão no meu top 5, que é o Castlevania Symphony of the Night, que eu chamo de Castlevania, porque eu falei assim desde pequeno, então eu continuo falando Castlevania, mesmo sabendo que o certo é Castlevania. E o outro é o Skyrim. Skyrim, eu joguei muitos e muitas vases de Skyrim, é um jogo muito bom. E aí, eu pensei um pouco, mas não foi muito não, pra decidir fazer o Sonic. Eu pensei em fazer o Mario, pensei em fazer o Alucard, talvez fazer o Dova Kim, mas o Sonic, como foi o meu primeiro videogame, eu resolvi fazer ele. E, bom, já fiz o esboço, já terminei a lineart aí, ficou uma lineart até que bem limpa, o traço, gostei do traço que ficou. Eu editei um pincel, né, no caso, não fiz nada demais, uma edição bem, bem simples mesmo, só pra ele ficar... nesse aspecto aí, porque o pacote que eu baixei, e os pacotes que vem no Photoshop, já era pra ser assim, mas por algum bug, nunca fica, ele sempre fica fazendo cópia de vários pontinhos e não pega a pressão direito, eu tenho sempre que editar, então eu já deixei um salvo, pra não ter problema. Aí o esquema de pintar o branco de cinza, nunca pintar o branco de branco. trabalho em várias camadas aí, não, pra falar a verdade, não precisava, mas facilita muito na hora de pintar, né, porque aí, por exemplo, eu pintei ali a parte da pele ali da boca e a parte do... da parte azul ali, então pra pintar o olho eu coloco embaixo dessas duas camadas da pele da boca, da pele azul, e eu não preciso ficar delimitando as beiradas, eu posso pintar, sem medo, e que não vai aparecer outro lado, porque tá embaixo da camada. Já começando daí os detalhes de luz, já fiz ali nos olhos, tô fazendo na luva, depois nos pés e na outra luva. Esse desenho eu não usei muitos efeitos degradê, na verdade, acho que eu não usei nenhuma sombra nesse degradê, eu segui mais o esquema original mesmo, do desenho que eu tava usando de referência, que foi fazer essas luzes chapadas, sombra chapada, chapada no sentido de... não... não tá suavizada, né, não por ser muito escura ou muito clara. E... Bom, esse desenho, acho que foi o que eu menos demorei de todos eles, não, na verdade, o que eu menos demorei foi o do Bender. É, apesar do esquema lá da pintura, se parecer ser mais complicado, foi mais rápido de fazer, eu tô percebendo isso agora. Todos os desenhos com contorno demorou mais pra ficar pronto, do que aquele do Bender, que foi só a pintura. Talvez eu faça outros desenhos desse tipo, só de pintura, então, sem contorno. Às vezes, otimiza mais o meu tempo. Sem contar que é uma técnica que eu ainda tô aprendendo, então vai ser um bom estudo. Mas vamos ver aí os próximos episódios como que vai ser. Bom, esse desenho já tá quase pronto. Acho que agora falta só o detalhe de sombra na pele dele mesmo. Esse desenho do Sonic também foi bem mais fácil de fazer um fundo, porque eu já tô bem familiarizado, né, com como é o cenário do Sonic. Então, fiz ali um gramado, como vocês vão ver daqui a pouco, já tô terminando aí de fazer os highlights nessa parte. Então, eu fiz uns gramados, fiz um céu azul, que na minha ideia inicial era ser um lago, que é aquele lago lá da Emerald Hill Zone, da Green Hill Zone. Tem o gramado verde lá no fundo do cenário, tem aquele lago imenso. Mas, acabou que ficou um céu mesmo. Então, fiz esse céu azul, gramado, e fiz o chão xadrez. Que é uma das características mais marcantes também no cenário do Sonic. E, bom, é basicamente isso. O desenho já tá pronto, por assim dizer, né. A única coisa que eu vou fazer agora é adicionar os efeitos lá de distorção, de distorção não, de desfoque e de noz. Vou deixar um ruído ali pra não ficar muito bonitinho. Tirando algumas rebarbas que ficou aí da pintura em volta do desenho. Ah, eu esqueci de falar, eu coloquei um color dodge ali também, não sei se vocês repararam, mas foi bem sutil. E, é isso daí, eu gostei do resultado final desse desenho de Sonic. Espero que vocês também tenham gostado. E, é isso. Deixa um joinha aí e até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho